Agora nós temos um chamado ao vivo, porque moradores de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, voltaram a série de casas. Isso mesmo que você está pensando, é que o nível do rio começou a subir de novo. Foram mais de 40 centímetros em pouco tempo. Quem vai chegar aqui é o repórter Rayan Quinelado, que está por lá e acompanha a situação difícil, hein? Boa tarde para você. Oi, Pedro. Boa tarde para a tia e a todos que nos assistem na Record News. Muito triste, muito difícil a situação, viu? Porque voltou a acontecer o que vinha acontecendo em maio desse ano. Olha só, situação aqui na rua Tiradentes, com a rua 1º de Maio, bairro Navegantes, bairro centro, na realidade, de São Sebastião do Caí. Mais de 400 pessoas foram resgatadas de suas casas da noite de ontem até agora pela manhã, na segunda-feira. E pessoas que estavam aqui nas imediações desses bairros que foram atingidos pela enchente. Pedro, para comparação, está na sexta-feira, o nível do rio Caí estava em 2,40 metros. Agora está em 14,64 metros. A cota de inundação é pelos 10 metros, viu? E aí, depois disso, começa a atingir as ruas do bairro. A gente está a cerca aí de 2 quilômetros do leito do rio. São várias as casas, as residências, os prédios, as indústrias, as fábricas que foram atingidas já. A previsão da prefeitura é que essa água chegue a uma estabilidade nas próximas horas. Mas aí, se vai subir, se vai descer até a tarde, noite ou até amanhã, terça-feira, tudo depende do clima. Se vai seguir chovendo ou não. Foi um final de semana muito chuvoso, mas aqui, essa região de São Sebastião do Caí, depende da chuva na Serra Gaúcha. Cidades como Feliz, como Caxias do Sul, Antônio Prado, enfim, se chove naquelas cidades, acaba refletindo aqui. Por hora, então, muitos moradores aqui na volta, pessoas com embarcações ali, fazendo resgates. Algumas pessoas ainda estão chamando o pessoal na embarcação para sair de casa. É uma tristeza total, Pedro, porque muitas pessoas, como eu falei anteriormente, sofreram em maio, tiveram que sair de casa, perderam tudo. Já tinham começado a fazer a limpeza, a comprar tudo de novo e agora, mais uma vez, então, passando por essa situação. No ano passado, essa região aqui sofreu oito enchentes e, nesse ano, já é pelo menos a terceira enchente aqui em São Sebastião do Caí. Como eu falei, o nível normal do rio é 2,40 e agora está em 14,64 metros. É uma altura muito grande. Não tem uma obra simples que resolva essa situação. A gente vai seguir por aqui acompanhando todos os desdobramentos para ver se a água vai subir ou vai descer ou como vai ser nas próximas horas. Com certeza, Rayan. Tem que acompanhar. Eu queria ver com você. Como que as pessoas estão, né? Porque a tragédia, ela está continuando, né? Nós acompanhamos que o nível dos rios baixou, que eu quero dizer, a esperança voltou para a região. Mas agora, com o aumento de novo, como que a população está, Rayan? Olha, está desolada, viu? Está desesperada, está triste. Alguns estão sem reação. Você conversa com as pessoas e as pessoas não sabem nem o que sentir mais, Pedro. Depois de tanta perda, tanto prejuízo. São Sebastião do Caí não teve perdas em vidas. Ninguém morreu aqui na região, tanto na enchente de maio quanto agora. Mas as pessoas realmente perderam tudo. Algumas pessoas que têm casa de madeira, essas casas foram levadas pela correnteza. Essa é uma região de vale, ou seja, a água desce por aqui e segue numa correnteza bem intensa para a região onde não é vale, para a região, por exemplo, de Porto Alegre. E aí, então, a água passa por aqui com uma velocidade bem intensa. E as casas que não têm uma estrutura um pouco mais reforzada acabam sendo levadas pelo rio. E aí, causa um prejuízo gigantesco, tanto em eletrodoméstico, imóveis, sofá, mas também aquele prejuízo pessoal das pessoas, fotografias. O que as pessoas construíram ao longo dos anos. Então, uma tristeza muito grande aqui na região. Sem dúvidas, Rayan. Muito obrigado pelas informações. Espaço sempre aberto. Qualquer atualização, é só chamar a gente. Bom trabalho para você por aí. Obrigado.